A presidenta Dilma Rousseff anunciou nesta terça-feira em Alagoas investimentos de 400 milhões de reais para a mobilidade urbana na capital alagoana. Entre as obras está a construção de 32 quilômetros do VLT, o sistema de veículo leve sobre trilhos. Os recursos fazem parte do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2, e serão utilizados em obras para melhorar o transporte coletivo em Maceió, com a construção de corredores exclusivos para ônibus, sistema de veículos leve sobre trilhos e passarela para pedestres. O veículo leve sobre trilho é um avanço em matéria de transporte de massa. O corredor de ônibus é outro, é você segregar por onde passa o ônibus, para ele passar mais rápido. O corredor é isso. Então, isso é uma tecnologia, um processo novo. Muda a forma e a rapidez com que se desloca, há o deslocamento no trânsito de uma cidade. Além das obras de infraestrutura para a mobilidade urbana, a presidenta Dilma Rousseff entregou os dois últimos caminhões pipa previstos para os municípios de Alagoas. Com isso, todas as prefeituras do estado, atingidas pelas secas dos últimos anos, receberam equipamento. Além dos caminhões pipa, o estado recebeu ainda essas 17 caçambas, que serão utilizadas na melhoria das estradas vicinais. Os equipamentos vão beneficiar cerca de 20 mil famílias de agricultores e mais de 140 mil pessoas da zona rural. Os investimentos para a compra dos equipamentos chegam a quase 5 milhões de reais.